Eu gostei da contratação do Sander lateral esquerdo para a equipe do Goiás. Essa posição é uma posição que o Goiás tem problemas. Aliás, quase todo time tem problemas nas laterais. E o Sander é um jogador experiente. Alguém pode falar, puxa vida, mas será que para a Série A? Gente, disputou a Série A, disputou a Série B com a equipe do esporte. O esporte é um time importante do futebol brasileiro. É um time que tem uma grande estrutura, que tem uma grande torcida, que tem uma imprensa atuante. Se ele não tivesse qualidade, ele não ficaria seis temporadas. 225 jogos com a camisa do esporte. Significa que ele tem qualidade. E eu confio muito mais no Sander, por exemplo, do que no Danilo Barcelos. Do que no Hugo, que está renovando com a equipe do Goiás. Do que no Sávio, que jogou poucas partidas com a camisa esmeraldina. Então, o Goiás faz uma boa aquisição.